Boa tarde povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, continue adorando e exaltando o único, o único, o único digno de todo louvor. O coração sente, o corpo responde minha alma na mente, sonda agora este coração, veja o Senhor sem não nenhuma razão, mas eu não quero ser com a sua mão, Espírito Santo pode se acertar e fazer morada, e fazer morada, Espírito Santo mora em mim, O meu coração é o seu lugar, a sua morada, é a ti comigo, mas me deixará aqui, a sua morada é em mim, 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 O que se der, o coração eu sei O corpo responde a minha alma no mês Sou um dado a hora de coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo, pode-se achegar Me fazer morada Me fazer morada Espírito Santo Para em mim O meu coração é o seu lugar Faça morada Eu te convido a nunca mais Me deixará aqui A sua morada é em mim A sua morada é em mim A sua morada é em mim Eu te convido a ser o seu amor A sua morada é em mim A sua morada é em mim A sua morada é em mim O meu coração é o seu lugar O meu coração é o seu lugar A sua morada é em mim 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 Oh, aleluia.